Tem dois processos 48.536.73.2011.78. Estabelecimento das condições para a universalização do serviço de distribuição de energia e análise das propostas de revisão dos planos de universalização da área rural nos termos da resolução normativa 488 de 2012. Diretor Lator, doutor André Peptoni. Em 23 de maio de 2012, a ANEL publicou a resolução normativa 488 estabelecendo as condições para a revisão dos planos de universalização do serviço de distribuição de energia elétrica na área rural. Isso porque em 2008, todas as áreas urbanas de todas as concessionárias do país foram consideradas universalizadas. Temos pendência aqui na área rural. Em 23 de julho de 2012, foi publicado o despacho 2000... Só lembrando, essa resolução 488, foi até por mim relatada, foi publicada em maio, ela estabeleceu três marcos a serem cumpridos. Já cumprimos os dois e estamos agora na observância do último marco. Então, a primeira decisão aconteceu em julho de 2012, quando foi publicado o despacho 2344, onde declarou 83 distribuidoras entre distribuidoras hipermissionárias universalizadas e outras 18 distribuidoras universalizadas na área urbana e não universalizadas na área rural. Sendo que essas 18 distribuidoras, elas se habilitaram à apresentação da revisão do plano de universalização da área rural para análise da ANEL. Aí, dando cumprimento aos termos da resolução 488, após o recebimento e análise dos referidos planos, por meio do despacho 3296, foi estabelecido o ano de 2014 como o ano limite de universalização para o primeiro grupo de distribuidoras. A CELG, a CEMIG, a CHESP, a Eletrobras Piauí, a Eletrobras Rondônia, a Eletrobras Roraima e a Energiza Segip. Sendo ainda declaradas universalizadas as distribuidoras de Alagoas e a CEA por não cumprirem os requisitos da 488. Estava na norma, caso não cumprissem os requisitos, seria declarado universalizado. Ficando pendente um grupo de nove distribuidoras, que é o que estamos analisando agora. Em 11 de dezembro de 2012, por meio do ofício 276, o Ministério de Minas e Energia encaminhou ao ANEL as metas do programa Luz para Todos no âmbito do PAC. No período 2011 a 2014, contemplando os termos de compromisso assinados, os em fase de elaboração e a prorrogação dos contratos não concluídos até dezembro de 2011, de acordo com a portaria do Ministério de Minas e Energia, de número 62, de 17 de fevereiro de 2012. Considerando as informações do MME, a análise do plano de universalização que essas distribuidoras apresentaram à ANEL, formado pelo grupo de CELPA, CELTIN, SEMAR, SEMAT, SER, COELBA, Eletrobras Acre, Eletrobras Amazonas e Anona e Nessu, essa análise foi consolidada pela SRC por meio das notas técnicas que integram. Esse processo estão listados aí em nota explicativa. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria já se manifestou. Então, senhores diretores, a tabela 1, ela resume a proposta de revisão dos planos de universalização encaminhado pelas distribuidoras do segundo grupo. Esse segundo grupo, conforme os senhores se recordam, tinha o prazo para ser declarado universalizado dessas distribuidoras, era muito extenso. Tem aqui a tabela 1, a proposta da concessionária, e ressalta-se que a análise dessas propostas, ela foi prejudicada em relação ao cronograma inicialmente previsto pela resolução normativa 488 da ANEL, que estabelecia até prazo para que fosse reportada essa análise, em razão dos seguintes fatos. Primeiro, a publicação da medida provisória 577, com a consequente intervenção das empresas do grupo Rede, e a que afetou CEMAT, CELTINS, ENESU, que passou para uma nova administração, então tendo que ser reformulado esse plano. E a própria publicação da medida provisória 579, que dispôs sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, e sobre a redução dos encargos e sobre a multidade tarifária, ocasionando impactos na operacionalização do LUS para Todos. Também tivemos o processo de recuperação judicial da CELPA, onde teve a assunção do grupo Equatorial, passando a Equatorial, tendo que formalizar esse plano, rever o plano do grupo Rede, e formar o plano aderente à nova administração, que hoje é gerida pelo grupo Equatorial. E também citamos aqui as propostas de revisão do plano de universalização, apresentada pelas concessionárias, com finalização além do ano de 2014, o que ocasionou maior complexidade na avaliação dos investimentos e no impacto tarifário decorrente. De forma geral, as propostas de revisão dos planos de universalização das distribuidoras remanescentes, essas 9 que citei, constata-se tendência de desaceleração no ritmo dos investimentos e na qualidade e na quantidade de ligações a serem realizadas após 2014, uma vez que essas concessionárias alegam a ausência de sinalização por parte do Poder Concedente, do Ministério de Minas e Energia, sobre a continuidade do Programa Luz para Todos, e o receio de que não seja possível a utilização de recursos da CDE e da RGR nos moldes atuais. Observa-se ainda que a proposta encaminhada pelas distribuidoras contempla ligações para quase todas as municipalidades localizadas nas respectivas áreas de concessão ou permissão. Esse fato justifica o encaminhamento, já reiterado, de promover a universalização por concessão ou permissão, e não por município. Essa é uma discussão que surgiu no processo, mas depois eu terei a oportunidade de delongar sobre esse tema. Ressalte-se ainda que a definição das metas de universalização foram utilizadas as metas do Programa Luz para Todos, informada pelo Ministério no âmbito do PAC-2, sendo composta pelo saldo de ligações dos contratos anteriores ao Decreto 7.520, em adição às metas estabelecidas pelos novos contratos. Assim, ao invés da definição das metas a partir de 2012, será utilizado como ano de partida, o de 2011, aderente às terminologias do PAC-2, que vai de 11 a 14, o que ensejará a maior clareza sobre quais metas devem ser acompanhadas e cumpridas pelas distribuidoras. Ressalta-se, contudo, que as distribuidoras que não encaminharam o cadastro de solicitações não atendidas, ou cujo cadastro não foi totalmente validado pela ANEL, tiveram sua análise pautada pelas informações do Censo de 2010 pelo IBGE, e isso era a norma e isso é o que restou estabelecido na 488. Se a empresa não apresentasse aqui o cadastro nominal de quem deveria ser atendido, iria prevalecer as regras do Censo. E foi por isso que aquelas duas lá foram declaradas universalizadas na decisão passada. E a tabela 2 relaciona as notas técnicas elaboradas pela SRC e apresenta o ano de universalização de cada uma delas. Então nós estamos aqui com o CEL1 Grupo em 2006, que é CELTIN, CEMAR, Eletrobras, Acer, Coelba e Enesul, a CEMAT 2017, a CELPA e o máximo tolerado é CELPA, Acre e Amazonas 2018. Lembrando que se a gente cotejar com a tabela 1, essas empresas pediam, no caso da Coelba e da CEMAT, CELTINS, o prazo máximo até 2027. Prazo muito extenso. O tolerado por nossa área técnica, considerando aqui o que já falei, a questão do PAC 2, é 2018. E por fim, destaco que eventuais alterações nos valores e nas condições contratadas no âmbito do Programa Luz para Todos, podem implicar necessidade de revisão do plano de universalização. de modo análogo, eventual prorrogação do Programa Luz para Todos, para além de 2014, poderá ensejar que a ANEL revisite essa decisão para antecipar o ano limite de universalização da área rural, uma vez que as áreas urbanas já estão todas consideradas universalizadas. Então, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.36.73.2011.78, voto pela emissão de despacho, com uma minuta anexa, que define o ano de universalização das nove distribuidoras, ainda pendentes, as outras todas já estão, se não estão universalizadas, já tem seu prazo, que não transcende 2014, aderente aos termos da resolução 488.2012. É o voto. Ok, discussão. Bem, com relação a esse processo, eu tenho algumas dúvidas e até mesmo divergências com relação a essa questão da universalização para a área de concessão como um todo, ou dividida por município. E até para otimizar o processo, essas dúvidas não podem ser superadas nesse período que antecedeu a reunião e não acredito que será na reunião. Então, eu já não sei que eu vou pedir vista do processo até para economizar a questão, porque eu não acredito que a gente vai conseguir superar as minhas dúvidas foi vigente de uma forma muito forte até o ano de 2003. Então, até o ano de 2003, quando se falava universalização, a gente tinha a área de concessão por município. Após isso, surgiu o programa Luz para Todos. E esse programa Luz para Todos, ele surgiu na lei em 2003 e foi regulamentado pela ANEL em 2005. Quando surgiu o regulamento da ANEL em 2005, essa discussão pode-se entender que ficou superada. Passou-se a inserir no processo o conceito rural-urbano. E o conceito rural-urbano, ele ficou solidificado com o ato que a agência editou em 2006, que foi a resolução 233, que trata das penalizações. Então, as penalizações, a partir da edição da resolução 233, ela não trata mais de ir para o município. É sempre meta no ambiente rural, meta no ambiente urbano. Então, vejam que nós estamos vindo numa trajetória onde está se substituindo o conceito de município para conceito de rural e urbano. Em 2008, aderente a essa nova forma metodológica, praticamente a área urbana foi declarada universalizada, faltando ligações nas áreas rurais. Essas nove concessionárias que trago aqui, apresentando a meta de universalização, em que, pese, poderíamos até descontir esse conceito de municipalidade, mas isso não se aplica para essas nove. Por quê? Porque nessas nove concessionárias, nós temos ligações a serem firmadas ao longo de todos os seus municípios. Nessas concessionárias, está longe daquela proposta de ter uma boa parte dos municípios já universalizados e pequenas ligações na área rural. Nessa aqui, não. Há uma pulverização e o próprio plano de universalização que é apresentado por elas, também trata de ligações no ambiente rural e urbano e não faz esse enfoque na área do município que encontra-se ao ver da relatoria superado desde o ano de 2005. Portanto, a gente firma a convicção que o regulamento está correto, as notas técnicas da SRC para cada concessionária que está citada aqui no voto, que vai dar 24 de 2012 até a 32 de 2012, faz a análise nessa linha de rural urbano, solidificando esse conceito, está aderente ao que as regras postas, ao que propõe a resolução 488, que é a normativa do processo editado em 2012, e, portanto, não merecem repartes. Então, de volta, tem um comentário. Então, vamos ceder logo de vista, então, do doutor Romeu, quem não prevista.